Tira foto de quem? Ué, tirou foto de quem? Ah tá, do barulinho do Frank West né, tirando foto Que sentido Ah cara, acho que não tenho muito tempo Nossa, caramba Sai pra mim saber os que estão vivos e os que estão só deitados aqui no meio Sai do meio, Simon O que você tem contra mim? Tu é burro O que eu tenho contra você? Você é burro Aplicador de cola-fute É, eu acho que aqui é aquela pistola com uma perna Tem toda a diferença, tá bem mais fácil Nossa Caramba Caramba Fim Bignard Fim 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 O que é isso? Eu e tu jogando nesse carro ia ser um estrago Tô falando, pô, você tem que comprar esse jogo, Ivan Na moral, tu tem que comprar esse jogo, cara É pegar um PC e comprar esse jogo, mano Tem ele pra Xbox também, só não tem Game Pass Cara, você tem que comprar esse jogo, Ivan Obrigatório tu comprar esse jogo, cara Não vou mentir não, no começo do jogo é meio estranho o esquema de pegar as armas no chão Isso é muito bom Mas depois que tu pega o esquema, fica até que fácil demais, cara Esmagador elétrico Pistola mais lanterna, não, não foi isso que eu peguei, não Marreta mais bateria Luva mais escapamento de carro Shuriken mais faca Shuriken mais taco Vou pegar um pão aqui Tipo, tipo, maior barulhão de mosca Eu vou pegar pão no chão, tá ligado Pera aí, o que que dava pra fazer com bateria? Era o taco? Eu já até esqueci qual que era o bagulho Cabeça Ah, mano, eu vacilei, devia ter feito esse bagulho lá Shuriken mais faca Shuriken Aqui é o Shuriken Mais bateria Ué Acho que isso é da classe da Shuriken Mas não conta como uma Shuriken Ah, nem foder Não, eu vim parar dentro do cemitério O restante Olha lá, Michone Acabou de morrer Não fale sobre aquilo que não entende Essas criaturas roubaram a morte da gente Tá dizendo que o seu anjo da morte gosta quando os zumbis morrem? Isso, retribua ao anjo da morte e será recompensado Sane o brau qual a ter Façam sangrarem sobre o símbolo Tá, beleza, entendi É um problema Oxi Acabei de ver um zumbi se jogando da ponte ali Um bom aleatório O que é isso? 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 Você mesmo, Zumizete, vem cá, me acompanha aqui, por favor, me acompanhe, por favor, senhora, senhora, por favor, me acompanhe, senhora, senhora, senhora. Essa Michonne tá diferente. Antes a Michonne usava zumbi pra se disfarçar, agora a Michonne tá usando zumbi... Porra, o Rick te traiu, caralho. Mete um louco, fi. Tem mais um pontinho aqui. Deixa eu ver. Projeto de chapéu de cerveja... Ah, esse projeto é uma porra. Aí, menos dano por queda. Já amei, vai ser esse mesmo, fi. Ao correr, toque X. Opa, já gostei. Ótimo pra abrir caminho. Peraí, deixa eu ver uma coisa que eu não vi direito. É, não mata. Outra coisa que eu gostei, o personagem tá muito ligeiro, mano. Você vai fazer uns bagulho, você não precisa ficar parando, endireitando. Passou correndo, precisa só agacha e já faz, fi. Evandro, se feche. Você tá muito abertinho, mano. Se feche. Tá maluco, meu Neng? Desculpa, amizade. Eu pensei que fosse um dos zumbis. Você tá bambiando um pouco aí. É melhor se ajeitar. Também precisa de Zombrex? Eu preciso muito. Não, não. Só vim aqui pra um trabalho. Sou o Gary. E quem é você? Nick Ramos. Ei, trabalha lá dentro. Pode me ajudar? Lá dentro? Não, não é esse tipo de trabalho. Meu chefe é meio que um figurão por aqui. Ele ajuda pessoas desesperadas. Então ele é um escrof. Ei, não seja mal educado. Prefiro dizer chefão. Acho que tem mais classe. Enfim, preciso entrar lá pra pegar um corpo pro meu chefe. Olha só, por que... Por que você não sobe lá? Entra pelo telhado e me deixa entrar. Sei onde o Zombrex tá lá dentro. Você me ajuda e eu te ajudo. Por que não sobe você? Certo. Se não quer Zombrex... O problema não é... Carai, que trollagem doido! Não, espera. Eu tomo. Certo. Olha, vou te fazer um favor, Nick. Vou te mostrar... Ih, é uma rainha aí, ó. Mostre em boa vontade. Tá. Fica de olho naquele Zombisa. Certo? Olha isso. Agora... Sobe logo ali e me deixa entrar. Toca o tempo todo. Vem quando eu tô... Oi, chefe. Oi. Não, senhor. Eu vou subir lá agora mesmo. Tô vendo isso. É, tô com tudo sob controle. Mano, tu viu a trollagem que o jogo tirou com o Gordo agora, velho? Simplesmente o cara falou, por que você não sobe lá? A câmera pegou e focou na barriga do maluco. É bom que eles tenham os ombrex. Ei, não seja tonto. Dirija alguma coisa alta até aqui e sobe nela. Se apressa. O que foi que eu deixei para trás lá? Deixei um pão, né? Deixa eu pegar essa outra rainha aqui e pode ser útil lá dentro. O que é isso? Ah tá. Dirija alguma coisa alta até aqui e sobe nela. Não seja tonto. Pera aí, isso daqui não era uma combinação? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É. É. Cara, impressão minha? Ou esses mosquitos me pecando? É. Se apressa. Ah, é porcaria de arma de flare, achei que era uma pistola de verdade Eu ia farmar um XP fazendo para novo Tem que saber, vou levar o planterna, pode ser útil lá dentro Isso não é bom Isso é horrível, falta o carro pela mão Extintor Demorou bastante, Nick, ou o que quer que seja, vamos para aquele frigorífico Foi, pode ir entrando Tipo assim, eu fiz todo o rolê sozinho e o cara está forgado ainda Deixa eu ver aqui, o cara não falou que iria pegar o corpo do chefe? Não, ele falou que iria pegar um corpo para o chefe Não o corpo do chefe Pronto, agora estou parecendo a gente Estou passando um Gangsta, só faltou um Para ficar bem Gangsta, agora só faltou um Terno, um preto Obrigado É isso aí? É isso aí We got that shit Tá Ah Descubra! Eu não conheço ele. Ah, vou te pegar pra isso. Caralho, estou matando zumbi com 3 socos, velho! Tem que abrir um novo espaço no inventário, né? Vou pegar uma melhorada aqui. Ah, é melhor alguém consertar a afiação daqui. Tomou, filhão! Estava distraído. Tipo assim, foda-se você, irmão. Na frente do cara. Nem fugiu. Opa, tem uma geladeira. É, pensei que os ombretes estariam dentro da geladeira e não que eu ia pegar a geladeira. Caraca, essa é minha ex-sorda. Sinto muito perda. Esse não. Eu não me pago bastante pra essa porcaria. Droga! Cadê ela? Cadê ela? Essa parece a sepa, mas está trancada. Deve ter chaves aqui em algum lugar. Confere-a. Faca mais machado. Tem uma faca. Será que dá pra misturar esses dois aqui? Tá. Ah, é isso aí. Caralho! Virou uma espada dupla. No começo do jogo tinha logo um zumbi assim e ele me assustou velho Peguei! Peguei as chaves, vamos destrancar a sua garota morta e pegar logo o zumbi Quer ver que no final esse cara vai falar desculpa amigo, só precisava de ajuda em querer meter o louco Eu faria o mesmo, mas o jogo está me impedindo de fazer calça discoteca Que merda! Literalmente que merda Não parece muito bom Ah, isso daqui tinha no 2 lá, só que eu consegui fazer uma vez Olha o machado aí Cara, o xarope está melhorando pra caramba minha tosca, mas a garganta parece que está com um pigarro eterno ali Eu não consigo soltar velho Conhece essa garota? Não, me enganei, ela se parece com uma conhecida Certo, aqui, vamos Me ajuda a tirar ela Essa daí não era a mina lá do começo Te ajudei a entrar, agora é a sua vez de me ajudar Sei não, amigo, parece que não tem mais ombrex Acho que vou ter que esperar pelo inevitável Sinto muito, é sim, sinto muito mesmo O cara logo pisando na mina, tirando os hematomas a mais ali Para que você não sofra? Vai logo Vai logo Certo, tá bom, tô indo, tô indo Já tô indo Ah, meu Deus Acho que ela tá travada Posso? Posso ver a arma? Deixa eu ver Aliás, de nada Dá pra fazer isso? Tá legal, eu faço Não sou bom de tiro, espera um pouco Fica um pouco Ah Ai, merda Era a última bala Cara, esse sou eu na vida, cara Só um instante Olha seu ferimento, tá segurando O cara tem azar até na... Até na morte, cara, até pra morrer o cara tem azar, mano Que raio de aberração é você? Sei lá, que raio de aberração eu sou Acho que você não precisa de zumbrax também Bem, deu tudo certo, sabe? Eu não queria mesmo atirar em você, você parece legal Ah Obrigado Certo Vamos Não me ajuda Que seja Mano Esse sou eu na vida, cara Até pra morrer o cara tem azar, velho Aí só falta No final do jogo o cara morrer Mas ser a morte mais escrota e mais dolorosa possível Tá ligado? Não ser uma morte tranquila Preciso que me faça um favor primeiro, já que não tá morrendo Preciso que você leve o corpo de carro até o clube do meu chefe, o Diamond Penny É bem aqui, Ingleton Precisa pegar uma coisa importante Escolta Tenho que voltar pros meus amigos Podemos sair daqui, a gente encontrou um avião velho Só preciso de umas coisas pra consertar Meu chefe tem conexões muito boas, tá me entendendo? Muito boas mesmo Ele te arruma combustível e o que precisar Só deixa lá no carro Eu te encontro no clube, certo? Vamos, tenho que ir Por que ele mesmo não dirige? Eu, eu... Estarei lá É, chefe Não, tô levando ela agora mesmo, senhor É, tô a caminho Certo Esse cara vai pegar as ombrex Ele sabe onde tá os ombrex E ela dirigindo o rabecão Que é o rabecão? Eu não sei o rabo Eu gosto dele, meu Ué, quem é que lutou isso? Putz, olha mano, eu achando que ia virar aqui e estava tranquilão já Acabou, agora não tem a chance de me dar um soco e tirar o cara do pão Oi! Tem alguém aqui? As autoridades locais relataram que as estações de quarentena em Los Perdidos estão conseguindo aplicar chips e evacuar os sobreviventes da epidemia O secretário de defesa, o ex-general John Hemlock, disse hoje que por medida puramente defensiva, a aplicação de chips é recomendada para toda a população E aí, terminei o capítulo 3, não, terminei o 2 né, fui pro 3 agora Olha, chefe, como eu vou saber onde diabos ela está? Odeio essa coisa Certo, então, o chefe não está muito contente Acontece que a garota errada Você tem que me ajudar a encontrar a certa Ué? Eu te ensinei meu truque, você me pediu Você diria que a gente está quente Seu chefe quer tanto achar alguém a ponto de esperar enquanto uma bomba pode vir Não quer dar o fora daqui, Gary? Que seja Não que eu tenha algum motivo para viver Escuta Você disse que conheci uma garota parecida com essa Anne, disse que o nome dela era Anne Talvez seja essa que ele está procurando Por que não traz ela pra cá? A gente te dá o que quiser Combustível pro seu avião, seus amigos, o que for Não sei se posso fazer isso com ela Não é pessoal, mas... Tá, bem Espero que a bomba não te pegue na corrida Vou ter que perguntar pra minha chefe pra onde ela foi Acho que ela sabe bastante sobre eles e onde vivem Tá Não me deixe esperar Eu tô curtindo esse... Esse... Aonde esse bagulho vai dar Tá bom, posso fazer isso Tá bom, posso fazer isso Pera aí, esse bagulho é o que mesmo? Tem dois projetos aqui dentro Crosbon mais alguma coisa química Ué, eu já não tinha ganho esse bagulho? Ué, agora eu tenho dois Ah, carro de lixo e caminhão de lixo Entendeu É... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri